Morri por um cara de breta, mano, ai, ai, ai Não vou sobreviver, foi muito Meu Deus, vou flipar isso aqui Esse é o V1 pra tentar ganhar pro partida O time vai ter que avançar, que os caras não tão dentro da bandeira É, vamos ganhar É um jogo lagando, velho, porra essa Meu Deus Me acertaram! Preciso de um médico! Se vocês não me reverem aqui eu vou ficar bugado até o final da partida aqui Já tá acabando Ajudem! Alguém! Ah, é o setor? Ali que dá suicide O cara me reviu, mano